Acho que a gente precisa estudar mais, aprender mais, a exigir os nossos direitos, assim como também exercer os nossos deveres, como cidadã, cidadão, enfim, para com a sociedade. Então, assim, a gente precisa levantar isso, a gente precisa estudar política, a gente não é mais esse grupinho alienado dali, sabe, do cantinho. É isso que eu falo sempre. Porque a gente sempre foi visto muito como aquele grupinho do cantinho. Nós, principalmente pessoas trans e travestis, são todas prostitutas, né? Quando você começa a levantar, a puxar, a entrar em mercado de trabalho, a entrar na política, a entrar na cena cultural, isso é um afrão. Eu passei muito isso. Ainda passo em certos momentos. Porque, nossa, como assim, né? Até eu falo muito isso, eu trabalho vinculado ao governo do Estado, eles têm uma mania boba de, ai, a primeira produtora é trans. Nossa, gente, isso é ridículo, isso é feio. Uma vez eu cheguei para eles e falei, isso é feio. E eles estão querendo usar a sua imagem, né? Não, e a outra, a primeira, tinha que ter 100, tinha que ter 200, tinha que ter vários. É uma questão de vergonha você hoje ser a primeira. Isso é horrível. Formem essas pessoas, porque também eu não venho de uma formação. Eu fui me adaptando, eu fui me construindo, eu fui me formando com o tempo, né? Mas por ponto, é para dar falta de oportunidade. Tudo é não, né? E eu sempre falo isso. Uma vez eu postei no Instagram, acho que foi no ano passado, já veio o hater, né? Quando a gente começa a fazer coisas. Veio o hater, eu coloquei quantas pessoas trans... É a fama. É quantas pessoas trans, travestis, você tem na sua ceia de Natal? Provocação, só estou fazendo um questionamento. Eu só fiz uma pergunta. Joguei ali. E aí veio uma pessoa que eu tinha... Ai, você se vitimita. Eu falei, amor, de vítima eu não tenho nada nessa vida. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu só fiz uma pergunta. Se você se doeu tanto, é porque, infelizmente, você nunca recebeu... Tá falando mais de você do que de mim, né? Pra uma ceia de Natal. Tchau. 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 Tchau.